Um furto considerado quase perfeito pelo ladrão que se diz ser profissional. Ele contou aos policiais que aos 18 anos escolheu entrar para a vida no crime. Ali se passaram já 40 anos, porque hoje ele está com 58, uma vasta experiência. Já são mais de 20 passagens, 13 só por furto. A soma de todas elas passa dos 100 anos de condenação. Da última vez que esteve preso, foram 10 anos fechado. No ano passado, ele recebeu benefício para que pudesse responder pela última pena que foi condenado em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Além de tudo isso que eu já contei para vocês, ele ainda tem um histórico de 35 fugas carcerárias. Mesmo com tanta audácia, ele caiu de novo. O último furto aconteceu em uma casa no setor Cidade Jardim. Lá o criminoso pegou uma televisão 65 polegadas, avaliada em mais de 3 mil reais, micro-ondas, ventilador e outros itens. Mas dessa vez ele não agiu sozinho. Ele contou com a ajuda da irmã, de 54 anos. É que ao terminar o furto, o crime, ele ligou para ela avisando que estava pronto. Assim, ela chamou um táxi para que ele saísse aqui de Goiânia e fosse até a casa dela, lá em Abadia de Goiás. Mas o que eles não esperavam é que os policiais da Força Tática do 7º Batalhão também estariam pelo mesmo caminho. E quando os policiais chegaram na casa dessa mulher, perceberam que como presente do irmão, ela já tinha até mesmo instalado a televisão de 65 polegadas no seu quarto. Agora ele deve responder mais uma vez pelo crime de furto e ela por receptação. Todos os itens recuperados devem ser devolvidos à vítima.